E o que um merda que nem você tá tentando fazer carregando esse morto? Ainda agora, eu tava tentando fugir. Se eu fugir, tudo vai acabar aqui. O que que foi, o pirralho? Não vou fugir. E eu e você vamos lutar. Vai ser aqui. E agora, não quero mais ser seu saco de pancadas.